Rapaziada, tá vindo uma pipa ali, ó No grau Agora, meu filho Cala, ó Sai, baixinho Sai, baixinho Sai, sai Sai daí, sai daí Lá, ó Me dá licença Sai daí, sai daí Sai daí, sai daí, vai Tá na mão Peguei em segundo, filho Eu peguei em segundo, não vale Eu peguei em segundo Sai, baixinho, sai, sai Rapaziada, diga o Bolt, é nóis Só relembrando, né Porque eu tenho que emagrecer um pouco Tchau Aí, rapaziada, começando o vídeo novo Então vem aqui embaixo e deixa aquele like Da hora, moleque Pode contar até dois pra você deixar o like Um, vai deixar o like, hein, moleque Dois Meu truta Eu vou falar pra vocês Quem quer sorteio, mano Tá tendo um sorteio Do canal Kaique Fight Pipas De uma carretilha E também uma linha de 3 mil jardas Ó, esse aqui, ó O canal é esse aqui, ó E pra você participar Você tem que ir lá no canal dele Que vai tá aqui no link na descrição Aqui Vem aqui na descrição Que vai tá o link do canal dele E do sorteio Você tem que se inscrever no canal dele Que é esse aqui, ó Kaique Fight Pipas Vem aqui e se inscreve, tá ligado Eu não tô logado aqui ainda Na minha conta Vem aqui e se inscreve, tá ligado E aí, mano Depois você vai lá no link do sorteio E preenche Tudinho com seu nome E-mail E é o sorteio de 15 mil inscritos Quando ele tá chegando a 15 mil inscritos Ele já vai soltar o sorteio E eu aviso pra vocês, valeu? Então, vem aqui na descrição Você que quer concorrer, né Concorrer é uma carretilha E uma linha também É nóis? Ó o Rabiola aqui, ó Ih, Rabiola É nóis, rapaziada Deixa o like aí no vídeo E o vídeo tá da hora Tchau Participa lá, hein Aí, galera Vem cá, olha aqui, ó Tá vendo essa pipa transparente? Ó Tudo transparente, filho Os cara falou assim, ô Digão Verguei pipa transparente, mano Aí eu falei Tá osso Entendeu? Peguei esse osso de cachorro Não sei do que que é Mas tava aqui, ó Falei, eu erguei de pipa transparente, irmão Tá osso Vocês vão ver agora Manda aqui Vocês acham que isso aqui, ó É apelação, é estratégia ou apelação? Eu não sei, filho Só sei que eu vou erguer, moleque Estratégia ou apelação, tio? Isso aqui Estratégia 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 E a Rabiola é o quê? Estratégia Estratégia, filho Estratégia Ó, ó Vou usar um exemplo aqui rapidinho O cara no exército, o soldado Ele se camufla da cor do quê? Do rio, não Do mato, verde Esse aqui, se camufla da cor do quê? Do céu Céu transparente Só o céu, céu mesmo Lá Pra cima das nuvens, sim Onde o avião O avião Sinceramente Eu não sei se ele tá aqui Se ele tá lá, ó Só sei que eu tô vendo a linha reta Transparente, galera Ó o jeito que ele tá aí, ó Vocês vão ver, só Grava lá o jeito Que tá, parça Vai lá, vai lá Aí, galera O surfista é prateado Ó aí, ó Aparecendo na tela Tá vendo aí, rapaziada? Ó o surfista prateado E tá ouço até pra não gravar aqui ele, mano Só que, ó Ó a mexida que eu vou dar nele, ó Rapaz Os caras não vão nem ver Esse aqui passando na linha, Edson Edson Quando ele se for ver, já passou O que que você acha? Hã? Não, cara, some Vem que não tira a rabiola do pipa, não Vem o zoom Aí, manda o zoom Aí, ó Viu? Aí, ele aí, ó Vai ter que ir pela rabiola brilhando Vem não? É aquela pipa verde Ele some, velho Tá, agora vai tirar os olhos da câmera Tá acompanhando aí? Tô Tá desbicando ela O cara nem tá vendo, Edson Vai ter que ir pela rabiola brilhando Tá vendo? Costa, ela aí Olha o cabelo Não Olha o cabelo Não Acontece Não Não Olha o cabelo Aí, ô Cai, ele quer Barra do ramêle, hein Tá vendo que aqui vai puxando Não Mãe, dá uma linha aí É tua, que é Mãe, dá uma linha aí Olha Aí, ô Não, subiu um cê, Digo, aí, Digo. Corta, volta com o Zuleto. É o Digo! Fora, Diga, fora. Nossa, meu Deus. Ó o Zulinho lá, Digo. Aqui, ó. Cadê o Zulinho, Digo? Pelo amor de Deus. Não tô vendo nada, mano. Não tô vendo nada, mano. Ó, você tá subindo, Digo. Dá pra ver a rabiolinha só. Vai naquele lado direito lá, tá vendo? Tô no seu. Aqui não dá pra perder, não. Ó, tô naquele lado direito lá. Tô vendo aqui. Ai, tô subindo, Digo, tô subindo, Digo. Bojão, eu ia gostar de uma coca lá do Johnny. Ele fechou, Digo. Ela vai ser tão mole agora, tá? Tá bom, gente. Tá bom, gente. Já era. Olha, esse aí tá da hora. Travou ele, mano. Esse aí tá da hora. Olha lá, o vizinho, ó. Vai ver, vai ver. Tem a segunda feira, moleque. Tomei uns 700, mano. Ele bate um rango. É louco, rapaz. Mas é uma janta, já. Nossa, eu tô comprando aqueles no BK, que vem no pote, assim, ó. Ó, quer que você mandou aquele lá no grupo, mano? Fiquei a madrugada inteira com verma, mano. Pô, 10 rango, mano. Vou botar uma sorvete com óleo. Olha lá, dois. Tchau. Aí, galera, cortei um só. Eu não vi o pipa. O pipa totalmente transparente. Eu não vi. Quer dizer, eu vi o cara tacando, né? Só que pra você fazer as manobras fica difícil, velho. E... Já era, né? Até o próximo, rapaziada. Pipa transparente. Mas não é amarelo da cor do meu dente. Tchau. É, negativo. É. Ela que cortou uma parte do nosso, porque os caras cortaram o pipa lá embaixo, mano. Não, os caras sabem que o pipa tá aqui. Olha ali, erguera o que era do pois, ó. O que era do tio. Olha a caminhão. Olha o dente que tá verguendo ali, ó. Olha o dente aqui, olha aí. Ah, mas também? Olha o dente aqui, ó. O dente tá subindo aí. É na chirena. Imagina. Não? Aí. Quer pegar esse daqui? Eu não sei. É o vó de galinha! Nossa! Abriu! É aqui, ó. Tá gravando o Edson. Gravou aí, Edson? Gravou. Volta o zoom, Edson. Eu vou aqui, ó. Volta o zoom. Volta o zoom. Eu vou nesses aqui, ó. Rapaz, tá doido de soltar pipa já agora, hein? Eu não tô mais gostando de soltar pipa. Sai daí, que é essa raia. Quem é, meu dente? É o Dino. Não, a branca não é minha, não. A branca não é minha, não. A branca não é, assim. Cada um com um. O que é meu, moleque? Vai dar uma brindana, ó. Deixa eu ver na mão isso, pro cheirinho, viu? Que é do moleque... É bom, Britão. Vamos lá pra frente aí. Você é, Britão? Vamos. Vamos. Vamos lá, Leandro. É que nem vinha aí. Vamos. Doido. Será que é que a gente não leva, né, cara? Na cavinha. Essa semana eu não irei soltar pipa. Todo mundo. Nossa, o meu irmão vai embora agora. Tá gravando? Ô, deixa eu ver. Pera aí. Já foi, já. Não, não. O que é que vai? Não, não, não. Tá. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai, Luiz Felipe. Ai aqui. Aquele falar, Luiz Felipe. Ai, mano. No arreio, marido. Ai, mano. Vai, mano. Você, né, o que o You René não fez? Quem viu, Leandro? Tá. Ah, meu Deus, que tá doendo Ah, meu Deus, que é que você está fazendo Você está fazendo alguém com ele É legal, né? Tá É aquele que está com o cabelo lá no meio É, já o Gato, já o cabelo aqui A água é feita para o bote do bote do bote do bote do bote do bote a água é feita para cair Toma! Vou voltar na bicheirinha. Ah, minha linha travou. Travou? Saiu. Minha linha travou ali, velho. Vai, 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 Jão. Vai, Jão. Regaça, Jão. Rasga ela. Por que que o outro me deram na minha linha? Caralhinha, velho. Você tem que fazer, por favor, cai. Cai. Pegou, mano. Pegou, mano. Se eu soubesse que ia pegar, eu não tinha pegado, velho. O louco do banco vai pegar, vai pegar. Tá minha linha agora. Tchau.